e fala galera fala pessoal ricardo souza vamos para mais um vídeo aí pessoal bom pessoal hoje faras faz fazem setenta e seis dias tá são setenta e seis dias setenta e cinco setenta e seis por aí tô na dúvida aqui mas vamos botar setenta e seis que eu fiz o a nossa nossa está aqui aqui de jaboticaba né pois é segundo alguns vídeos aí você faz a está aqui aqui alguns vídeos que eu vi em 40 dias já tava até botando fruto enraizado que eu falo para vocês se eu tivesse deixado com folhagem aqui tá o folhagem possivelmente ela ela teria florado e frutificado certo tinha florado e foi frutificado porque as folhas ali elas iriam induzir tá a porque ela tá puxando a seiva da do tronco aqui ali puxar mais energia mas ela ia frutificar fora e frutificar eu teria a folha já para evitar que que a folha tivesse tivesse fazendo aí foto assim que se ele tivesse puxando mais energia da do tronco aqui que muito tem raiz a não produzir fruto nem 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 é enraizar e ver se fora aqui não mas a partir do momento se consigo conseguir flora aqui que acontece eu vou tá arrancando aí uma a maioria das folhas para ela puxar menos energia tá é o caso aqui ó desse desse tronco aqui ó isso aqui são isso aqui que eu tô fazendo aqui essas destaques aqui não é para estar mostrando nem para estar vendendo isso aqui são experiências que eu faço tá aí quando eu faço as minhas experiências eu gosto de postar no canal certo essa experiência que eu faço porque futuramente eu pretendo tá fazendo alguma uma quantidade de estaqueira muito alta tá então aí eu vou fazer as experiências para ter menos prejuízo ou economizar mais e ter mais resposta né para que as estaques derem certo tá e qual tipo de enraizador vou usar em cada qual e que tipo de substrato eu vou estar usando entendeu no meu caso aqui o que tá dando mais resultado até agora é o que é o pó do carvão tá com a areia lavada pode o carvão com a areia lavada para mim tá não um resultado apesar que a de jabotica baquinha pois por incrível que pareça não nenhum resultado tá para desmistificar os vídeos que tem aí é que dizem que se você colocar vinagre de pirona vamos lá sobre eu tô vendo a geladeira tem um vídeo de um cara bota dentro da geladeira que é sacar raiz uma fruta com tudo bom mas deixa quieto né e eu tô testando aqui o rapazinho aqui tá já tem alguns vídeos algumas pessoas até de outros canal estão fazendo aí que é o enraizador da batata doce né que é feita da 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 batata doce que eu desenvolvi aí para descobrir que serve como enraizador tá aí que acontece eu tô testando o debate com um apareceu que eu tô fazendo aqui eu tô fazendo uma sequência de testes batata doce aqui eu coloquei o forte em raizador e aqui a calda da batata doce aqui ó tá nesse aqui outro que eu pus com o aib aí infelizmente não 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 é de jabuticaba era de acerola tá eu testei com outro tipo de um outro é um outro compostagem aí com areia lavada e pózinho e pó do coco é um adubo que tem aí que é feito do pó do coco mas não não foi legal não gostei não tá ele 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 segurava aprendia muita água tá e o que que acontece a raiz ela ela veio a aliás está que ela veio a apodrecer tá porque que eu uso eu não uso é muito muito estaca é ponteiro e herbáceo porque eu a gente tem esses produtores de estaquia que fazem muita quantidade eles têm a estufa está com as estufas grandes eles põe as estaquias é baixa dentro de estufa tem climatizadores dentro ali para estar segurando para para manter na umidade lá dentro e a planta não venha desidratar tá como eu tenho um pouco tempo aqui porque quem faz está aqui pessoal só que se quem faz está aqui é complicado tá é técnica e requer muito cuidado se você dá um vacilinho já está aqui a perder se você deixar secar ou vai ser corregado demais ou ela vai apodrecer a suíça aqui vai apodrecer ou então ela vai secar e acabou a seiva vai secar e já era é muito cuidado tá e por exemplo aqui ó está aqui no tronco grande aqui tal só que é um pouco grande tá que acontece aqui já que é um teste tá se eu fosse plantar realmente isso aqui tá pra pra dar um resultado para criar galho aqui para mim para mim fazer o que eu tô testando o enraizador dele a eficiência desse enraizador aqui tá não tô regando com água com nada só com ele aqui tá bota um pouquinho de água misturado com ele para botar ele puro tá ele forte demais também dissolvido na água água sem sem cloro que que acontece se você for fazer um está aqui jamais você deve fazer isso aqui ó ó deixar apenas essa base zinha aqui enfim tá na areia tá e deixando esse montante aqui fora isso aqui é porque são são testes que eu tô fazendo se você for fazer um está aqui é um tronco desse aqui você tem mais ou menos um palmo e meio dois palmas aqui tá dentro da terra isso vai aumentar em mais de 20 30 porcento o o o a chance de enraizamento dele tá que eu tô fazendo aqui é só para testes você for fazer uma nunca faça assim ó dessa forma que eu tô fazendo aqui é um teste que eu tô fazendo tá você colocar aqui por aqui já tá de bom tamanho tá porque isso aqui é onde tá esses brutos aqui ó possivelmente tá vendo aqui esses brutos esses brutos saindo aqui tá ó cheio de brutos aqui ó ó tá cheio de brutos aqui esses esses brutos aqui embaixo aqui eles iriam se transformar em raiz tá ele ia enraizar bem mais fácil porque porque essa planta aqui agora pode que interessante ela tá soltando seiva ainda aqui ó ó ó a seiva soltando aqui ó tá ó a seiva aqui ó o líquido aqui saindo porque ela tá sendo alimentada com isso aqui ó ela tá gostando do líquido da batata doce tá vendo não certo vou te botar outra dica para vocês aí vocês estão fazendo prazer está aqui se você tiver babosa olha pode ver com todos babosa em casa outro brotinho aqui tá vendo aqui ó mas do outro sai ele secou o broto daqui já tá saindo outro por isso quer dizer o que que a estaca ela tá sobrevivendo ela vai enraizar ela vai demorar mais para enraizar aqui porque eu coloquei pouca terra aqui mas é só como é um teste tá só para testar a eficiência do enraizador que eu já disse a vocês é teste que eu tô fazendo então vamos lá aí quando vocês foram fazer esta aqui de vocês coloque sempre um pincel pegue um galho de babosa tira aquela barba de dentro tá dissolva ela passe com um pincel limpo tá aqui nesses ferimentos aqui ó porque a isso aqui é indicado pelo pelo pelos os engenheiros agrônomos tá como eu falei no outro vídeo e deixei o link do vídeo aí mostrando como é que o engenheiro ensina tá aí você vai pôr os ferimentos dela aqui e essa seiva aqui vai sair bem menos porque porque vai vai tapar o ferimento mais rápido tá eu deixei aqui porque apenas um teste tá faltando aqui ó mas saindo mais ó mas seiva aqui ó o que mantém a estaca viva essa é na verdade essa seiva aqui ó que eu tô mostrando para vocês aqui isso aqui é o que mantém a a a a estaca viva ela tá tá se alimentando da seiva de dentro enquanto tiver seiva ou no caso ela tiver satapitana ou enraizador ela vai tá puxando a água daqui transformando em seiva e vai alimentando isso aqui ó seus pontos aqui em breve aqui vai tá cheio de bolo vai tá cheio de galho aqui tá mas o que que acontece ela vai querer mais energia porque tem pouca areia aqui ó o que que acontece se eu dispuser aí trouxer mais mais areia e pôr esse galho aqui que eu não quero mexer nele mas eu posso colocar em um balde mais ou com mais areia aí com mais terra para ela vara com um carvão e eu tá fazendo uma muda disso aqui mas como eu já tenho três dela lá no centro tá já tem três muda dessa planta aqui e vou até arrumar uns galhos de amor aí para fazer tá fazendo o vídeo aí para você ver também se vai funcionar com esse realizador tá bom por enquanto a jabuticaba que não deu as caras e eu tô torcendo para que ela dê certo porque o mundo dessa aqui é de 170 reais que não falei pra vocês tá bom eu fui só fazer esse vídeo aqui ficou um pouco longo aí mas porque tava mostrando aqui né é o processo todo aí tá é muito obrigado a todos tá façam o que eu disse aí quando for fazer esta aqui de vocês deixe ela 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 quase pela metade e ficando na terra porque aumenta a chance de enraizamento tá bom pessoal muito obrigado a todos até o próximo vídeo eu tô aqui na expectativa aqui vou esperar mais uns dias aí enquanto ela não secar ou ela enraizar tá mostrando aqui para vocês um abraço a todos fica com Deus